A senhora Lailene Pinheiro Alves, aluna CPM Coronel, 2013 O senhor Pedro Luiz de Navarro de Souza, aluna CPM Coronel, 2015 A senhora Luísa de Souza Santos, aluna CPM Coronel, 2017 A senhora Luísa de Souza, aluna CPM Coronel, 2015 Para a entrega das placas, convidamos o senhor Tenente Coronel PM Edmilto Ricardo Manuel Márcio dos Reis Comandante do 13º lei, o senhor Major PN Robson Lopes Calmon, diretor militar E a senhora professora Mônica da Silva Santos, diretora Peragói A senhora Luísa de Souza, aluna CPM Coronel, 2015 A senhora Luísa de Souza, aluna CPM Coronel, 2015 A senhora Luísa de Souza, aluna CPM Coronel, 2015 Se inscreva. 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 Se inscreva.